Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tá. Não chegado. Tá. Não chegamos aqui. Tá. Não chegamos aqui. Trinta, 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 trinta. Trinta, trinta, trinta. Trinta. Tente, cheiro. Desculpe. Não chegamos alas. Ah, está, está. Um. 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 O que é que é que é o Drone? Não, não, não. Não, não, não. Eu vou te dar um boiço. Eu vou te dar um boiço. Eu vou te dar um boiço. Eu estou te dar um boiço. Eu estou te dar um boiço. Eu vou te dar um boiço. Esse é o meu boiço. Estou aqui! Estou aqui! Man! What? That was a hit shot! Because I got to... What the fuck are you doing? What the fuck! Nice! Ah, plant seek! Yeah, on you! Gear downstairs! He's out! Bomb B! Bomb B! Yeah, right, right! Yeah, yeah! Nice! Nice! Nice, man! Nice! Go, go, go! Back! 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 Go! Watch out the claymore! Watch out the claymore! Watch out the claymore! Haha! Go fast! Go fast! Shit! No! Shit! 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 They ask you how you are and you just have to say that you're fine! And you're not really fine! arily nicebetween Hehe! Oh my god Come on you. Check you out! Okay! Hehe! Nice! Hehehe! Tadana câmera! Tadana! 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 Five seconds. Op 4 last stop standing. Bomber fusion initiated to protect the user. Friendly last operator standing. Op 4 eliminated. Op 4 is located at a bomb. Get ready to engage. More reinforcements. Paging toxin. Operator remaining. One op 4 remaining. Outro W1 Hey ja ja O que é isso? O que é isso?